A Unicamp acaba de atingir uma marca histórica de inclusão social. O número de aprovados de escolas públicas na primeira chamada do vestibular 2016 é maior que o de alunos de escolas particulares. Dos 3.300 convocados na primeira chamada do vestibular, 1.714 fizeram ensino médio em escolas da rede pública de ensino, o que representa 52% do total de aprovados. Além disso, o número de estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas também aumentou. Dos 52% de aprovados da rede pública, 43%, ou seja, 738 estudantes, são autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. A pontuação do PAES, acho que esse é o grande segredo, a grande virtude do programa, é que ela pode ser ajustada. Então, nós fizemos as simulações necessárias para verificar que pontuação permitiria que atingíssemos a meta de 50% de escola pública e proporção IBGE de pretos, pardos ou indígenas. E com essa simulação, nós estabelecemos essa nova pontuação e finalmente conseguimos, no geral da universidade, atingir essas metas. Temos absoluta certeza que não há nenhum prejuízo em termos de qualidade dos alunos que nós estamos selecionando e eles terão tranquilamente condições de acompanhar os cursos na universidade. Em 2013, o Conselho Universitário Consul aprovou as metas para a inclusão social nos cursos de graduação da Unicamp. O Consul determinou que, em 2017, a Unicamp atingisse 50% de alunos vindos da rede pública e 35% de autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Com os resultados desse vestibular, a Unicamp já atingiu antecipadamente e, inclusive, ultrapassou as metas. A Unicamp tem perseguido a inclusão social nos seus cursos de graduação desde 2004 com a criação do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social. Atingir as metas que foram colocadas pelo Conselho Universitário é um motivo de orgulho para a universidade e temos certeza que estamos contribuindo do ponto de vista social para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Consequentemente, a universidade cumpre também esse seu papel de ser uma maneira de ascensão social. Todos os cinco cursos mais concorridos do vestibular Unicamp 2016 extrapolaram a marca de 50% de alunos oriundos de escolas públicas. Ou seja, em medicina, em arquitetura, em midialogia, em ciências biológicas e na engenharia civil, esses índices foram ainda maiores. Os números divulgados são resultado das mudanças promovidas no ano passado no Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, o PAAS, e que foram aplicadas pela primeira vez no vestibular Unicamp 2016. Os pontos do programa, para alunos da rede pública de ensino que prestam o vestibular, dobraram e passaram a valer também na primeira fase. Até o ano passado, a pontuação era aplicada somente depois da segunda fase. Nós atingimos uma meta fundamental, como disse o nosso reitor, a primeira vez. Então, diante disso, seriamente, vão ser feitos outros estudos, estudos, estatísticos, baseados em dados deste ano. E se vier a possibilidade, ou precisarmos de fazer um ajuste para adequar alguns cursos, isso será feito. Mas existe uma data. Nós temos no mês de maio para votar no Conselho Universitário, porque isso são estudos da conversa, mas votado no Conselho Universitário. Saiu do Conselho Universitário, entra no nosso edital e é publicado. Desde o começo, a demonstração do Conselho Universitário da Unicamp foi de que não queria correr risco nenhum. Risco, eu digo, em termos da qualidade dos alunos selecionados. Então, o PAAS foi uma maneira segura de fazer a inclusão. Estamos conseguindo os mesmos resultados de um sistema de cota, só que com mais segurança de que estamos selecionando, de fato, os melhores estudantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri